A partir de hoje, a Jovem Pan dá início a uma série de reportagens sobre mudanças climáticas. No primeiro episódio, vamos conferir quais são os principais alertas que cientistas de todo o mundo fazem sobre o nosso futuro. Acompanhe com alívio a Fernanda. Colapso do meio ambiente. Calor extremo. Novas pandemias. Falta de alimentos e cidades ameaçadas pelo aumento do nível do mar. Parece roteiro de ficção, mas os impactos climáticos devastadores podem se tornar reais nos próximos 30 anos, alerta o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Desde 1988, o órgão consultivo da Organização das Nações Unidas fornece as avaliações científicas mais confiáveis do mundo sobre o tema. Pesquisadores de 90 países trabalham no sexto relatório de avaliação do IPCC, que será publicado oficialmente em 2022. O documento de 4 mil páginas influencia as decisões políticas de 193 países membros da ONU. Mas cientistas alertam que se quisermos diminuir os impactos de um futuro sombrio, mudanças efetivas precisam ser feitas agora. Dentro da história de 4,5 bilhões de anos, o planeta Terra experimentou eras de menor e maior calor. Porém, as ações humanas têm acelerado as mudanças climáticas. Como explica o Coordenador-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento no CEMADEM e membro do IPCC, José Antônio Marengo. No terceiro relatório, em 2007, se dizia que existem indicações de que o efeito humano é importante na mudança climática. Já no último, em 2014, se mostra um pouco mais forte, mais claro, de que a atividade humana é dominante nas acções de mudança climática. Ou seja, que se o aquecimento global é um processo natural, esse processo natural está sendo intensificado pelas acções humanas. Então, isso é o que o relatório mostra. Uma década atrás, os cientistas acreditavam que limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius seria o suficiente para salvar o nosso futuro. A meta é contemplada no Acordo de Paris, adotada por 197 países que prometeram conter o aquecimento entre 1,5 e 2 graus Celsius. Só que o relatório alerta que, na tendência atual, estamos caminhando para um aquecimento de 3 graus, na melhor das hipóteses. A Organização Meteorológica Mundial projeta que, até 2025, a temperatura global tenha 40% de chance de ultrapassar o limite de 1,5 graus de aquecimento. O calor, sem precedentes no hemisfério norte, a cheia histórica do Rio Negro, que colocou Manaus debaixo d'água, mostram que não é preciso esperar o futuro para sentir os efeitos das mudanças climáticas. De acordo com o meteorologista da Climatempo, Pedro Regoto, algumas barreiras já foram ultrapassadas. Por exemplo, hoje, com o aquecimento que nós temos, a Groenlandia não consegue mais fazer a sua manutenção e sustentação da sua camada de gelo. Então, se o planeta Terra tem um aquecimento muito grande, muito acentuado, toda a energética da Terra é maior. E se a energética da Terra é maior, todos os movimentos podem também ser mais intensos. O pior ainda está por vir e afetará as vidas dos nossos filhos e netos muito mais do que as nossas. Para José Antônio Marengo, a frase de impacto do relatório revela o tom das projeções que foram aceleradas pela pandemia. Nós já estamos vivendo essas inseguranças no momento e agravados com a crise da Covid. O IPCC nunca pensou que a Covid podia entrar, mas a Covid já está entrando. E entrou, assim como quem disse, a última hora, porque isso agrava as crises ambientais. Então, já estamos experimentando mudanças que, na verdade, eram esperadas nas próximas décadas. Em resposta ao documento do IPCC, a jovem ativista sueca Greta Thunberg diz que é hora de agir em vez de procurar culpados. Eu acredito que se entendéssemos as consequências da crise climática, tomaríamos alguma ação. Mas como o nível de conscientização é pequeno, nós não estamos tratando a situação como uma crise. Estamos apenas culpando e apontando o dedo, esperando que o próximo tome uma ação. Quando, na verdade, podemos começar a agir por nós mesmos. As pesquisas preliminares do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas servirão de análise na COP26, a Conferência das Nações Unidas para o Clima, que acontecerá em Glasgow, na Escócia, em novembro.